Bem, Presidente Prudente, chegou o tão esperado momento. É hora de decidirmos o último carro da modalidade mais radical. Modalidade Rodei em Torres. O Arena Road e o Festival 2013 traz agora o melhor locutor do Brasil para narrar as últimas voltarias. Tetracampeão do troféu Arena de Ouro. Campeão do troféu Adriano Moraes. O troféu Orestes Ávila. Com a assessoria do Quilo e do Leite. Com a técnica do Giovanni. Passando o plastinho do DJ Mamute. Vem aí, o pai do Raul, Almir Câmara. A maior picape do Brasil. A picape do Almir Câmara. Temporada 2013. Alô, Presidente Prudente! Prudente! Vai continuar uma linda disputa final. No Arena Road e o Festival. No Concho Quarto de Milha, que é famoso este teto. Terra da moçada e terra do cowboy completo. Simbora! Uma noite bonita, Presidente Prudente. Prudente de domingo, vamos para a disputa final da final! Agora... É pra valer! A maior picape do Brasil. Apresenta... Almir Câmara. A Bordo. Grife Os Vaqueiros. Coleção Almir Câmara. Chapéus. É o Dourado Company. Master. Fivelas. E Meve. Saúde e nutrição animal. G5 Eventos. Sorango Bota. Cenebol S+. Essa é a raça. Não há tempo para mais nada. Porque vem aí... Almir... Câmara. Almir... Câmara. Almir... Câmara. Rã. A picape do Almir Câmara. No território do rodeio. Rã. A maior picape do Brasil. No piloto Almir Câmara. Almir... Almir... Câmara. Aô! Marcavela Galo, Presidente Prudente! Almir Câmara. Nós vamos para uma linda disputa final do rodeio em touros. Na Rã. A maior picape do Brasil. Obrigado a Grifio e os vaqueiros. Coleção Almir Câmara. Que traz Almir Câmara. Dentro do Arena. Rodeio Festival. Em Presidente Prudente. Boa noite, galera da arquibancada. Como é que está todo mundo aí? Todo mundo aí? Boa noite, pessoal dos camarotes. Boa noite, arquibancada do lado de lá. Sejam todos bem-vindos. Vamos para a disputa final do rodeio em touros. Vai lá, vamos para o Grifio e os vaqueiros. Vai tirando a Rã. A maior picape do Brasil que patrocina Almir Câmara. Se bora para lançar. Tem disputa final. Final! Ramba, ramba! Eu quero que risque meu nome na sua agenda. Ramba, ramba! Esqueça o meu telefone e não te ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio. Para curar o seu fédio com os seus amores. Boa noite, Eugênio José, comentarista, coronista das grandes páginas do rodeio. Boa noite. Disputa final em touros, companheiro. Boa noite, Almecambra. Com certeza teremos aqui muita qualidade. Excelentes touros, cowboys renovados. Jovens talentos e peões experientes. E nós vamos viver o melhor agora na sua narração, Almecambra. Almecambra. Tá pronto ele, Rafael Marcelino, montanha. Ele é de primeirão dos índios. Vai lançando, levando no Nobini, Dominique, todo da companhia do Paulo, Emílio, pra ele. Bota no peito o sino, meu Deus. Hoje que a terra treme. É hoje que a pedra rola. Esse é o som da minha terra. Cheguei no som da viola. Tá pronto no todo, tá pronto no todo. Lançando, levando, vem dele rafagar o Marcelino, montanha, júnior. Ele é de primeirão dos índios. Ele é patrocinado pela Grifio, os vaqueiros. Vem embora. É do Henrique, todo do Paulo, Emílio, a minha porteira lançou o boi. O Matsuda mandou pra fora. Ajeitou a narguia, jogou todo na mão dele. Vota no boi, volta no boi. E agora na disputa final, Almecambra. Sinal de positivo do juiz e breite, o nosso amigo Odessar Cunho, Completou os oito segundos, o moço de Ribeirão dos Índios, Da família que monta em touro. É o primeiro irmão que se apresenta na noite de hoje. Seu irmão tá liderando. E ele já abre o amir com essa montaria. O touro na mão dele, rodando, corta a roda. E ele coloca o coração numa ponta da espora pra completar os oito segundos. E chegando a nota, 82.75. Tem portão continuando, Ricardo Gosseto. Ele é de Colorado, no Paraná, vai no equipado todo da companhia modelo do Alair, do Wesley Preda. Ajeita por lá, embora a boiada lá de Itaciba. Já ganhou 19 motos, campeão em Cianote, campeão em Naviraí. Vem Vigado Gosseto, 19 motos na carreira. Ele é lá do Colorado, no Paraná, equipado todo pra ele. E aí no jeito, lançando e moda no peixe. Ah, tô voando baixo, tô acelerado, tô rasgando o chão. Ah, daqui meia hora, tô de corpo e alma, batendo palma no chão. O boi tá pronto, o boi tá pronto, Ricardo Gosseto lançava a porta, oito segundos pra ele. Agora é disputa fina, a ponta fina. O aporteiro lançou, boiando, levou, ajeitou. Entrou, rodando, volta, tolo duro pra ele na final Equipado da modelo, vai tudo embora Chega o tempo 6.8 do Ricardo Rossetti lá de Colorado Nós vamos observar com a Colorado Pro Roker Esse pulo agora é na hora de entrar na roda Observe como que a anca vem alta e o corpo dele vai pra frente E aí fica muita força na espora É um ponto de apoio e ela escapa nesse momento Junto com a chance de completar oito segundos Rodeio pela Casa de Carnes Boi Branco O Moi Bio Energy Frigorífico Bom Marte Os Vaqueiros em oito segundos O Energético das Bebidas do Nada Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar Apontou o Márcio Rodrigues do Santos e ele é daqui de prudente e vai embora no refúgio Todo da companhia do Pablo Emílio pra ele Já ganhou três motos Tudo pronto na grande final Vale um automóvel zero quilômetro Já vamos conhecer o campeão do automóvel zero quilômetro em cavalos daqui a pouco Vamos conhecer já já também o campeão do rodamento Tem todos que vai levar um automóvel zero quilômetro também Pancha o 4 de milha Apontou ele no ar e na rua E o festival em presidente prudente Agora é hora Agora é hora O Almir Câmara é aquele touro que vem na contramão A imagem técnica a gente costuma dizer O touro ele muda com a direita e ele vem pra esquerda ali Olha como o corpo dele já entra torto na hora da roda Infelizmente não deu banhadeira Vem, vem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Paca, salvo pra cima, oh, oh Alô, galera aí Onde foi você foi Oh, oh, oh Com seu perfume de amor Só dançar O que é que eu fiz de ruim pra você Estamos na disputa final Vejam o Paulo de Souza de Santa Cruz do Monte Castelo no Paraná Vai embora Ajeitando no cafajeste todo da companhia do Pablo Emílio pra ele Aí o campeão de Caraíma, Pérola e Lobato lá no Paraná ele ganha tudo Tá ajeitando o João Paulo de Souza de Santa Cruz do Monte Castelo Cafajeste do Pablo Emílio Oito segundos, disputa final Final, final Ele pediu a porteira, vai autorizar, manda pra fora Abriu, funcionou o João Paulo de Souza Foi embora no cafajeste, garra no bolhão Trabalhou todo o bota em cima da pinta Trabalhou legal Voltou pra trás, mandou para outro Pula só de lá Almir Câmara O Almir Câmara já lança o primeiro chapéu na disputa final O João Paulo de Souza pegou um touro que vem na mão dele Olha o braço livre, como taca até atrás do chapéu Porque assim ele traz o corpo junto com o touro durante os oito segundos Pessoal, vamos ajeitando essa campainha aí Oitenta, vamos chegar na nota Oitenta e nove pontos É o rodeio com sementes Matsuda Handler e Handler Store Frigorífico Navi Carnes Frigorífico Marfrig Autofalantes Triton Missão Veículos Smith Brothers e Supermercados Estrela Vodka ou Água de Coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Sem boi da pista Sem boi da pista Cada vez eu quero mais Oh, Mequilo e Ramon O Água de Coco Pra mim tanto faz Cada vez eu quero mais E cada vez eu quero mais E cada vez eu quero mais A disputa final continuando Carlos César Fiorindo Ele de casa perdido Mato Grosso do Sul vai no elegante É touro do Palemiro Pra ele A disputa final vale um automóvel Zero quilômetro Ninguém quer perder de jeito nenhum Sentou Organizou Mandou pra fora Matsuda A W Porteira levou Rodado Toro Duro Elegante do Palemiro O Celso Puba Fica olhando lá E registra tudo Almir Cambra Olha Almir Cambra Elegante só no nome Porque o método Que ele usou Com o competidor Não foi nada fácil Ele tentou Falei Eu vou pra esquerda O cowboy falou Então vai Ele falou Te enganei Vem pra direita Descolocou ele Antes dos oito segundos Efe Os Vaqueiros Coleção Almir Cambra Meu Deus Eu lhe agradeço Pelo presente Tá aprontando todo Vem ele Marco Antônio da Silva Ele é de Dourados No Mato Grosso do Sul Vai no Prato do Diga Todo da Companhia Bang Bang Do Marcão de Narandiba Lançando na final Ninguém quer perder O automóvel Zero quilômetro Agora é hora Agora é hora Ele é o Zanzeira De novo aí Mamute Eu sou cara de relógio What you're doing to me When you don't believe On what I say Tá aprontando todo Marco Antônio da Silva De Dourados É Prato do Dia Lançando boi No jeito agora O moiozinho O moio mandou pra fora Lançou boi Já deu pulo picado Entrou na contramão Rodando Já tomou a mão Vai tudo embora No Prato do Dia É todo da Bang Bang Foi embora Na final Almeida 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 Chega o tempo 4.37 E um prato Pra lá de indigesto O touro vem na contramão E observe como ele ergue a frente E manda a anca No mesmo ritmo E agora O braço estica Aí o corpo pende Aí não tem jeito Aí literalmente Ele entrou no prato Do touro Não deu boiadeiro Almeida TV Fronteira Rádio 99 FM Cowboys Bora Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar Ele é o Angelo Wagner Gosseto de Colorado No Paraná Vai no petroleiro É todo do Padre Emílio Vai sentando na disputa final Tá aí um cara Que já ganhou um automóvel E 14 motos Embora A proporcional não sou Embora o moço do Colorado É todo do P Troleiro do Padre Emílio Na disputa final Almir Cambra Olha Assim como em outros esportes No rodê em toro Tem rega de posicionamento A gente observar Que o Angelo Afasta da corda Ali no terceiro pulo Nesse momento Sobrecarrega aonde A mão que tá segurando E ela escapa Com 3 e 18 Suzinho Oh, oh Listen to the music Aba 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 Oh, oh Listen to the music Meu amigo Paulo e o banana Tudo em cima da preta Com os nossos patrocinadores Nesta grande final Casa de Carnes Boi Branco O Boi Bio Energy Frigorífico Bom Marte Os Vaqueiros Oito Segundos Oito Segundos Energético da Funada E Sementes Matsuda Almir Cambra Vou me dar inteiro Pra essa mulher Vou lhe dar a vida Se ela quiser Registrando todas as modalidades O Ney Costa Da Noticias Country .blogspot.com Grande companheiro da imprensa Aqui trabalhando conosco Um, dois, três So baby, please don't let me go Well baby, please don't let me go Abra tudo todo Vambora, Heather Barretos Heather Barretos É o Barretinho de Santa Fé do Sul Vemora, organizando Andando no contramão Todo da companhia do Metal Maia Pra ele Obrigado, prefeito Tupan Obrigado toda a prefeitura municipal Prefeito Tupan Pelo grande apoio também A TV Fronteira Muito obrigado também Nós já agradecemos o apoio de toda a mídia Escrita, falada e televisiva Também dentro do Arena Rodeo Festival Estamos em Presidente Prudente Aqui não é brincadeira não Os homens votos Vai levar Tá na disputa final Já ganhou 20 motos O Heather Barretos Dois automóveis Campeão em Santa Vitória E Turama Cajamar Paranaíba No Mato Grosso do Sul Roloeste Fernandópolis Heather Barretos De Santa Fé do Sul Contramão do Beto Maia A moda é boa E eu gosto dela demais De repente vi Você sair com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão novo Nada vai ser de nós Porque morremos abraçados No desejo Na doação total Perdidos na loucura Desses beijos O Heather Barretos Sentando Levando por lá Tem disputa final 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 Oi Oi Se nós falamos Em um momento Quando há dúvida Eu sei que tudo Vai cair em lugar Vira 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 Globo da estrada Feira do volante Globo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinho Minha vida é campeão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Tudo pronto Ele é a Derbaga O Santo no todo Vai pedir É contramão É todo Da companhia Do Beto Maia Pra ele Lançando a boiada Que agora é hora Obrigado Prudente Obrigado Todo aqui Almir Almir Camba Agora tá agarrado Não quer soltar Vai lejeitando Pular Ele não larga Boiada De jeito nenhum É o Eder O Baguetto Tem opinião Vai firmando Na corda É o contramão É todo Do Beto Maia Pra ele Moda no peito Pra nós Eu vou embora Oba Oba De manhã Eu não quero Almir Ok No entender dos juízes O touro Não deu condições De solta Então ele tem direito De montar em outro animal Que nós denominamos Rewriding O Tiva Chega lá Pra conferir As emoções do rodeio Com a Händler De Händler Store Frigorífico Marfrig Autofalante Striton Nissan Veículos Supermercados Supermercados Estrela E Smith Brothers Eu vou contar Eu vou contar O moda O moda pra nós Meu Deus Onde está agora A mulher que amo Será que está sozinha Acompanhada Acompanhada Só sei que aqui no instante Eu estou morrendo Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela E por isso a carreta E por isso a carreta foi por lá A gente já pede desculpa E bora Ajeitou ele Alá com os gatuzzi Tá pronto No Tissu No Mituno No Metamara Santo No Tono O boi Tá pronto É só lançar Tem disputa fina Puta fina Eu tenho que ir Eu tenho que ir Acompanhada O apoteiro O apoteiro Na final Lançou pra fora Ajeitou Vai no alto A morra Não pode cair De jeito nenhum Levou o boi O guardado Mandando Voltando Aproveitando Parando No boi Para Azael E lá Aumir A câmbra Tá aí Meu conterrâneo De presidente Bernardes Alex Catuz Fazendo o seu trabalho Ele que ganhou O convite Na última hora E faz uma boa Apresentação O touro vai pra direita Como que ele pede Mas aí o touro Vem na esquerda Na mão dele Aí entra no território Que ele domina Mandou o braço Perto do capacete Completou os oito segundos 86 pontos Hey We gonna rock this place Oh 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 Hey We gonna rock this place Oh 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 Você ficou no tamanho do meio quilo Alô, Betão Filho, um abraço aí, Galudinho A foto do Todo-Vengueiro e Rogério Ferreira é o Pantera Ele já ganhou 49 motos, 48 automóveis e 4 caminhonetes na carreira Representou o Brasil nos Estados Unidos Embora! Ele vai ajeitando, foi campeão do Barretos também, campeão em Guaranapes Vai no garotinho todo da companhia plena, a lina do Adilce e do Maurício pra ele Lançando e levando, tem disputa fina! FIMA! Alguém, cambra! Segura aí! Segura aí! E aí, Rogério Ferreira que gosta de moda, boa demais, demais! Uma moda que diz assim, ó Onde andarão, meu beijinho, nesta hora? O quê? Porque será que eu... Rogério Ferreira, o centro do todo tá pronto, todo galotinho da adrenalina, lança agora! O goi tá pronto, é você, companheiro! Quem sabe vale um automóvel! De 48 automóveis, cê pode ganhar o 49! Se embora! Quem sabe é você, tá na disputa final, hein? Presidente, prodejável, a polícia não vale um carro, ele quer ganhar de novo! Levou lá, entrou o dono na contra mão, deu pra aqui, puxou ele e vai tudo embora! Alguém, cambra! Bandeira vermelha na pista, nós vamos observar no sistema de mais! Tudo cabrou pra ele com 4.43! O touro vem na contra mão, é aquilo que a gente chama no rodeio agora! O Rogério passa um pouco pra dentro, ultrapassa, e a perna direita ali escapa! Ele toca a mão, a nota é zero, sem aproveitamento! Rodeio Gó, TV Fronteira, Rádio 99FM, agradecimento especial ao prefeito municipal Tupan! Eu não sou de ninguém, não quero ninguém, tem férias pro meu coração! Eu não sou de ninguém, não quero ninguém! Ok, vou passar a palavra pro Tiago Jacinto! Queria salientar e parabenizar o Rogério, que é o de 20 anos de luta! É um lutador, tá de parabéns! 49 motos, 48 carros na carreira e 4 caminhonetes! É um exemplo pra essa moçada! Valeu! Obrigado, Rogério Ferreira! Daqui uma salva de palmas ao grande Rogerinho, nosso amigo também! Tá do jeito, vem lá, presidente Dedé! Vem ele, o Éder Bagueto! Ele vai ajeitando por lá, vem cá! Embora preparando o meu estradeiro, o turno do Paulo Emílio pra ele! I've got another confession to make I'm your fool Almir Cambra Everyone's got the chance to break Holding you Tiro! 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 Were you going to resist or be abused? Someone get in the best, the best, the best of you É pro todo todo, vem Éder Barreto, Éder Barreto! Aí ajeitando no estradeiro, é todo do Paulo Emílio pra ele na disputa final! As grandes boiadas, os grandes tropeiros Um rodeio de cavalo excelente, quatro APWR, salada também E toda a equipe do Peru, que eu abrindo obrigado a vocês Éder Barreto, senta no tolo, tá pronto no estradeiro Abriu a porteira na disputa final, lançou a boiada Toro duro, garrando o boi! Botou na praga, levou, avançou na praia Em cima da pista, ele trouxe legal Ai, paraia! Ai, 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 ai! Éder Barreto de Santa Fé no estradeiro do Paulo Emílio Sinal de positivo dos juízes vai ser avaliado A montaria é difícil, porque o tempo todo o touro tava jogando ele pra trás Distanciando da corda Nesse momento, se você faz muita força, você mesmo cria problema Aquela perna de fora, não é esporiano É buscando posição pra voltar no assento e completar os 8 segundos Vai ser avaliado 88.5 Sensacional! E sonzera! Segura pro dente! Chega a última da disputa final, final! Ele é o Cláudio Marcelino, Cláudio Marcelino dos Índios, lá de Ribeirão dos Índios Ele vai preparando, vai no máximo todo da companhia do Paulo Emílio pra ele Vem aí! Ele é patrocinado pela Grifios Vagueiros, coleção Malmede Câmara Oito motos e quatro automóveis na carreira Ele é campeão em Bracena, Orlândia, Polônia e Guaralapes, Nova Mutu no Mato Grosso A Creúna no Goiás, Gotoporanga e Borborama Ele vai ganhando, vem chegando a safra nova do rodeio Mulher que duro da Pantola, Cláudio Marcelino dos Índios Vai no máximo todo do Paulo Emílio O Amadeu no peito do sino, meu Deus! Apago as luzes e deixo a batalha na frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer De novo! Mas a cada manhã é um futuro incerto que não atrai de volta Ao bater nessa porta que nunca fechou o braço Abriu na final, foi embora no máximo do Paulo Emílio Ele é o Cláudio Marcelino, vai para onde eu dos índios Em cima da pinta, trouxe e mandou o estilo dele Abriu a mão, parou no voo e pulou fora de lá! Almi e Cambra Almi e Cambra, a disputa final de jeito que essa comissão preparou E o presidente Prudente merece Olha só que montaria do Cláudio Marcelino O Toro entra na contramão, tentando jogar ele pra fora Nesse momento, olha como ele segura no joelho Espera, não faz força, espera o posicionamento e volta em cima do Toro Chega a nota, 89 pontos! Eu vou dar, eu vou te dar o chapéu 20x do Almi e Cambra Eldorado Company, tá aqui, é de presente pra você, é gostoso isso, viu? Ah, é muito gostoso Eu que essa semana, fui até no Rodeí de Sumaré sexta-feira Conversei com nosso amigo Henrique Moraes Henrique, vou ter que descer lá em presidente Prudente, cara Que eu parei quinta-feira, tirei 88 pontos Aí, graças a Deus vim aqui, fiz uma montada boa hoje Que vai pra todos vocês, obrigado! Valeu, uma salva de palmas! O grande campeão merece! Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês A história de um amor de tudo que ela me fez Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês A história de um amor de tudo que ela me fez Tá continuando bem, ele é a Dascaturce Ele é de presidente Bernardes Embora do tsunami todo do Beto Maia pra ele A disputa final continua em presidente Prudente A Ana Rodeu Festival O moda pra nós! Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? E o quê? E o quê? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui no estante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Ô, Paulão Gomes, um abraço a você por aí também! A Grifiosos Vaqueiros trazendo a equipe ao Mercambra Aqui no Arena Rodeu Festival Obrigado, Evandro, obrigado, Rinaldo e toda a equipe da Grifiosos Vaqueiros Nós temos um contrato com a BQM Que a carreta tinha que estar hoje Lá em Avaré e por isso a carreta foi por lá A gente já pede desculpa E bora! Ajeitou ele, a Laxcaturce Tá pronto no Tissu, no Mitono, no Beto Maia, no Santo, no Tono Vai tá pronto! É só lançar! Tem disputa fina! Puta fina! You gotta come and remind me! Tá aí meu conterrâneo de Presidente Bernardes Alex Catuzzi fazendo o seu trabalho Ele que ganhou o convite na última hora e faz uma boa apresentação O touro vai pra direita como que ele pede Mas aí o touro vem na esquerda, na mão dele Aí entra no território que ele domina Mandou o braço perto do capacete Completou os oito segundos 86 pontos! O touro vai pra direita como que ele pede Tanto de tapa que eu vi você dá na cara de boi Hoje você tá pequenininho demais Simbora! Você ficou no tamanho do meio quilo Simbora! Simbora! Não tô breaking my heart Alô Betão Felito, um abraço aí Alô Betão Felito, um abraço aí A foto do touro vem dele, Rogério Ferreira, o Pantera Ele já ganhou 49 motos, 48 automóveis e 4 caminhonetes na carreira Representou o Brasil nos Estados Unidos Embora! Ele vai ajeitando, foi campeão do Barretos também, campeão em Guaranapes Vai no garotinho touro da companhia Trenalina, do Adilce e do Maurício pra ele Lançando e levando, tem disputa fina! Puta fina! Puta fina! Segura aí! Segura aí! Segura aí! E aí, Rogério Ferreira, que gosta de moda, boa demais, demais! Tem uma moda que diz assim, ó Onde andaram? Meu beijinho nesta hora O quê? Por que será? O cojado Figueiro sentando todo, tá plantando o galotinho da adrenalina, lança agora O goi tá pronto é você, companheiro Quem sabe vale um automóvel De 48 automóveis, você pode ganhar o 49 Simbora! Quem sabe é você Se embora! Quem sabe é você! Tá na disputa final, hein? Presidente Prodente Agora O Rogério passa um pouco pra dentro Trapassa E a perna direita ali escapa Ele toca a mão, a nota é zero Sem aproveitamento Roteiro com a TV Fronteira Rádio 99FM Agradecimento especial ao Prefeito Municipal Tupã Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém Ok, vou passar a palavra pro Thiago Jacinto Queria salientar e parabenizar o Rogério Que é o de 20 anos de luta É um lutador, tá de parabéns 49 motos, 48 carros na carreira e 4 caminhonetes É um exemplo pra essa moçada Valeu! Obrigado Rogério Fedeira Daqui uma salva de palmas ao grande Rogerim Nosso amigo também Tá do jeito, vem lá, Presidente Dedé Vem ele, o Éder Bagueto Ele vai ajeitando por lá, vem cá Embora preparando no estradeiro todo do Paulo Emílio pra ele Tira! 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 Ajeitando no estradeiro É tolo do Paulo Emílio pra ele na disputa final Éder Bagueto de Santa Fé no estradeiro do Paulo Emílio Sinal de positivo dos juízes vai ser avaliado A montaria é difícil Porque o tempo todo o touro tava jogando ele pra trás Distanciando da corda Nesse momento se você faz muita força Você mesmo cria problema Olha aquela perna de fora, não é esporiano É buscando posição pra voltar no assento e completar os 8 segundos Vai ser avaliado 88.5 Nesse momento Sensacional! Jona! Sonzeira! Joba! Segura pro dente Pega a última da disputa final Tira! Tira! Ele é o Cláudio Marcelino Cláudio Marcelino dos índios Lá de Ribeirão dos índios Ele vai preparando, vai no máximo Todo da companhia do Paulo Emílio pra ele Vem aí! Ele é patrocinado pela Grifios Vagueiros Coleção Malmede Câmara Oito motos e quatro automóveis na carreira Campeão em Bracena, Orlândia, Polônia e Guaralapes Nova Mutu no Mato Grosso A Creúna no Goiás Votoporanga e Borborama Ele vai ganhando Vem enxergando a safra nova do rodeio Moleque duro tá pronto O Lacaldio Marcelino dos índios Vai no máximo Todo do Paulo Emílio O Madão no peito do sino, meu Deus Apago as doces e deixo a batada A frente encostada É que às vezes me perco no tempo Pensando que posso te esquecer De novo! De novo! Essa cada manhã é um futuro incerto Que não atrás de volta Oba! Oba! Segura o equino! Abriu na final Foi embora no máximo do Paulo Emílio Ele é o Cláudio Marcelino Vai para onde é o dos índios Em cima da pinta trouxe e mandou o estilo dele Abriu a mão, parou no voo e pulou fora de lá! Almir Camba Almir Camba A disputa final de jeito que essa comissão Preparou e Presidente Prudente merece Olha só que montaria do Cláudio Marcelino O touro entra na contramão Tentando jogar ele pra fora Nesse momento ó Olha como que ele segura no joelho Espera, não faz força Espera o posicionamento e volta em cima do touro Chega a nota 89 pontos Eu vou dar Eu vou te dar o chapéu 20x do Almir Camba Eldorado Company Tá aqui É de presente pra você Gostoso isso, viu? Ah, é muito gostoso Eu que essa semana Fui até no rodeio de Sumaré sexta-feira Conversei com nosso amigo Henrique Moraes Henrique, vou ter que descer lá em Presidente Prudente, cara Que eu parei quinta-feira Tirei 88 pontos Aí, graças a Deus vim aqui Fiz uma montada boa hoje Que vai pra todos vocês Obrigado Valeu, uma salva de palmas O grande campeão merece É de ribagueto de Santa Fé no estradeiro do Palemirio Sinal de positivo dos juízes vai ser avaliado A montaria é difícil Porque o tempo todo o touro tava jogando ele pra trás Distanciando da corda Nesse momento se você faz muita força Você mesmo cria problema Aquela perna de fora Não é esporiano É buscando posição Pra voltar no assento E completar os outros segundos Vai ser avaliado 88 pontos e meio Descara com onde No f Idaho Eu tenho uma longa Eu tenho uma longa Eu tenho uma longa Eu tenho uma longa Sensacional! Eu não tenho uma longa Eu tenho um Bonofá Eu tenho um Bonofá Lá de Ribeirão dos Índios Ele vai preparando, vai no máximo Todo da companhia do Paulo Emílio pra ele Vem aí Ele é patrocinado pela Grifios Vagueiros Coleção Almir Câmara Oito motos e quatro automóveis Na carreira campeão em Bracena Orlândia, Polônia, Guaralapes, Nova Mutu No Mato Grosso, Acreúna no Goiás Votoporanga e Borborama Ele vai ganhando, vem chegando É safra nova do rodeio Moleque duro, tá pronto Olá Claudio Marcelino dos Índios Vai no máximo todo do Paulo Emílio O Amadeu no peito do sino, meu Deus Apago as doces e deixo a bater na frente gostada É que as vezes me perco no tempo Pensando que posso te esquecer De novo, de novo Essa cada manhã é um futuro incerto Que não atrai de volta Ao bater nessa porta que nunca fechou Abriu na final Foi embora no máximo do Paulo Emílio Ele é o Claudio Marcelino Vai para onde eu dos índios Em cima da pinta Trouxe e mandou o estilo dele Abriu a mão Parou no voo e pulou fora de lá Almir Câmara Almir Câmara Tentando jogar ele pra fora Tentando jogar ele pra fora nesse momento Olha como que ele segura no joelho Espera, não faz força Espera o posicionamento e volta em cima do Turo Chega a nota 89 pontos Eu vou te dar o chapéu 20x do Almir Câmara Mas o grande campeão merece O grande campeão merece E a mão para o novo voo e pulou fora de lá Almir Câmara Almir Câmara A Almir Câmara disputa o final de jeito que essa comissão preparou e presidente Prudente Prudente merece Olha só que montaria do Claudio Marcelino O Turo entra na contramão Tentando jogar ele pra fora Nesse momento Olha como que ele segura no joelho Espera, não faz força Espera o posicionamento e volta em cima do Turo Chega a nota 89 pontos Eu vou te dar o chapéu 20x do Almir Câmara É o Dourado Company Tá aqui É de presente pra você É gostoso isso, viu? Ah, é muito gostoso Eu que essa semana Fui até no Rodeí de Sumaré sexta-feira Conversei com o nosso amigo Henrique Moraes Henrique, vou ter que descer lá em Presidente Prudente, cara Que eu parei quinta-feira e tirei 88 pontos Aí, graças a Deus vim aqui Fiz uma montada boa hoje Que vai pra todos vocês Obrigado Valeu, uma salva de palmas O grande campeão merece Fui até no Rodeí de Sumaré sexta-feira Conversei com o nosso amigo Henrique Moraes Henrique, vou ter que descer lá em Presidente Prudente, cara Que eu parei quinta-feira e tirei 88 pontos Aí, graças a Deus vim aqui Fiz uma montada boa hoje Que vai pra todos vocês Obrigado Valeu, uma salva de palmas O grande campeão merece Valeu, uma salva de palmas O grande campeão merece Interesse 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 O grande campeão merece